O grande tema dessa 15ª edição do Fórum Internacional Software Lead é a questão da espionagem. O ano passado, Edna Snowden escancarou uma série de questões sobre como o governo americano estava realizando espionagem em toda a sociedade mundial. Esse assunto já tinha sido discutido, tinha sido apresentado diversas vezes nas edições anteriores do Fiesta. E o Snowden nos fez um favor extraordinário. Ele colocou esse assunto na grande imprensa. E a partir daí, muitos cidadãos que antes utilizavam de forma candente uma série de softwares, não sabendo que estavam sendo espionados, ficaram sabendo que estão sendo espionados. Todo aquele que utiliza um software proprietário, certamente estará sendo espionado por conta da legislação americana. Isto é extremamente grave do ponto de vista de direitos humanos. Não podemos nos calar diante desse tipo de coisa. A espionagem não autorizada é crime e o governo brasileiro está se posicionando em relação a isso. Nesta semana, houve a publicação de uma portaria interministerial que fala a respeito de possibilidade de auditabilidade do software. Só tem um tipo de software que é auditável e naturalmente auditável. O software livre. Eu não conheço nenhuma caixa preta que seja transparente. Se vocês conhecerem, por favor, me digam que eu gostaria muito de aprender sobre isso. Estando aqui, compartilhando a energia, compartilhando a boa vibra que sempre tem as comunidades de software livre. E que no caso de Brasil, no caso de Rio Grande do Sul, no caso de Venezuela, Uruguai e Argentina, onde o software livre se foi mudando desde as comunidades e os movimentos populares para fazer esse governo, pois vemos com satisfação como vocês, os que estamos aqui sentados, representantes de governos, representantes de comunidades, universidades, academias de muitos países. Entendemos todos juntos que a luta por a independência, a luta por os direitos humanos, a privacidade, a segurança, o controle dos recursos, do Estado, o controle dos destinos dos cidadãos, das cidadãs e dos países, passa por o controle da tecnologia. O ano de 2013 será recordado por todos nós como o ano em que tudo mudou. O ano em que a segurança do Estado e o software livre como instrumento para garantizar a segurança do Estado e, por exemplo, dos cidadãos e das cidadãs dos nossos países se colocou no primeiro lugar da agenda política. Comentarles que o software livre para o Uruguai e para o nosso governo representa valores que han estado sempre na agenda política do Uruguai, como são a soberania, a equidade, a liberdade ou o o desenvolvimento. Ideas que no nos han quedado só em palavras, mas que han sido reflexadas em leis, como a lei de saúde reproductiva ou a lei de matrimonio igualitario, ou a lei de interrupção involuntária de paraso, ou a recientemente reglamentada lei de consumo cultivo e mercado regulado do cannabis, ou a lei aprobada no mês de diciembre e que traerá em vigor em um par de semanas de sopa livre e estándares abiertos no Estado, ou o decreto que acaba de firmar na noite de ayer o presidente José Mujica, que por primeira vez na historia temos um documento de política de defesa nacional onde se han incluído a defesa contra o espionaje, os atajos ciberléticos e a promoção do sopa livre no Estado como parte da política de defesa nacional. Também como ministro temos firmado no ano 2013, no abril do ano 2013, parecido quase como uma casualidade, porque foi um mês antes das revelações de Novel, um decreto ministerial que promove o uso e a implantación de sopa livre e estándares abiertos no nosso ministro. Mas entendemos que devemos ser livres de fazer negócios, de ser dueños do nosso conhecimento e entendemos que devemos compartilhá-lo e por isso estamos aqui. O software livre é técnicamente viável, econômicamente sustentável e socialmente justo. Participarmos deste evento desde há alguns anos, vermos os avanços do Brasil na implementação do software livre é muito satisfatório. O crescimento neto no uso é visivelmente crescente, mas o nível produtivo de soluções livres é ainda maior. Então, eventos como o Weasley são oportunidade para que todo este crescimento, junto com as experiências aprendidas nesses processos construtivos, sejam distribuídos por todo o mundo e especialmente em América Latina. É uma, como um companheiro disse, é uma espécie de banda larga humana, a concentração militante mais efetiva em alguns dias. Os intercâmbios, em termos de educação, por exemplo, acabaram, por exemplo, com o Plano Argentino Programar. O Programar é um projeto novo que levará o ensino das ciências da computação para as escolas, desde o ensino inicial para o ensino meio. O intercâmbio sobre espionagem levou à primeira instalação do Expresso Livre Massiva na ANAC, o Organismo de Controle Aeronáutico da Argentina. O trabalho do SISL, do SISL, o Comitê de Implementação do Software Livre, dialoga com a nossa implementação própria do Plano do Software Público. A criação, há apenas semanas, do nosso próprio Comitê Gestor da Internet, faz parte das ondas geradas pela aprovação do Marco Civil. Finalmente, a Agenda Digital Argentina recolhe as melhores práticas de diálogo e construção das comunidades do software livre. Nossa Pátria Grande precisa, hoje mais do que nunca, das tecnologias que liberam, das tecnologias e o conhecimento livre. O que estamos debatendo, o que estamos encaminhando nesse grande movimento surgido há 15 anos atrás, é nada mais, nada menos do que a reforma democrática do Estado. Nós temos a experiência de gestão, muitas experiências políticas também de fora da gestão, que indicam que o Estado democrático de direito, tal qual foi constituído na modernidade, ele dá sinais evidentes da esgotabilidade. Dada a complexidade das tarefas públicas, dada a captura que o capital financeiro fez dos Estados em geral, através das dívidas públicas, do controle das dívidas públicas, e através da capacidade invasiva das novas tecnologias sobre os Estados, sobre a vida estatal e a vida pública, e também sobre o cotidiano dos indivíduos. E o software livre é a tecnologia a serviço da libertação em todas essas dimensões. Significa que nós podemos ousar controlar os controladores. Esse é um evento democrático, esse é um evento de reversão da decadência democrática moderna, que dá a saber combinar a representação política estável, previsível, com a participação direta da cidadania. E esta tecnologia da liberdade, do software livre, significa um agregado de valor extraordinário para uma nova revolução democrática. A tecnologia veio para auxiliar a sociedade, veio para criar novos fatos, novas condições da sociedade viver. Ela tem que ser uma tecnologia que liberta. E só tem uma tecnologia que pode nos libertar. É a tecnologia livre, seja ela em software, em hardware, em rede, ou na educação, ou na energia. Com a aprovação do marco civil da internet e desta portaria interministerial, nós vemos uma luz para o futuro. Estão dados, aqui no Brasil, dois passos extremamente importantes. Mas a luta continua e devemos ficar vigilantes. Viva o software livre, a tecnologia que liberta. E um bom evento a todos vocês. E um bom dia. E um bom evento a todos vocês. E um bom evento a todos vocês. Obrigado.